Tá chegando o dia 30 de janeiro, que é onde a gente comemora o dia do quadrinho nacional. E pra celebrar essa data, eu tenho uma dica muito legal de um projeto pra você apoiar no Catarse. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma peça do nosso Quebra-Cabeça. Meu nome é Mário Cal, eu sou autor de histórias em quadrinhos, ilustrador, professor e, claro, também faço vídeos aqui pro YouTube. Se você quiser conhecer mais do meu trabalho, vê meu portfólio, acessar minhas redes sociais e assinar minha newsletter, que eu recomendo bastante. É só acessar os links que estão aqui na descrição do vídeo. Então, pessoal, no dia 30 de janeiro é comemorado o dia do quadrinho nacional no Brasil. Atenção, não é dia nacional dos quadrinhos ou das histórias em quadrinhos. É dia do quadrinho nacional, ou seja, a gente comemora o dia dos quadrinhos produzidos, feitos no Brasil por autores brasileiros. E a gente comemora nessa data por causa da publicação do que é considerado o primeiro quadrinho brasileiro, que é As Aventuras do Zé Caipora, do Ângelo Agostini. Ângelo Agostini, que foi uma figura extremamente importante pro jornalismo, pra literatura infantil, pras ilustrações, pro cartoon, charge e, claro, pros quadrinhos brasileiros, era um italiano que veio pro Brasil e aqui ele fundou jornal, revista, criou histórias em quadrinhos e publicou um monte de coisa importante e interessante. Existe, inclusive, a questão de que o quadrinho do Ângelo Agostini aqui no Brasil, ele precede a publicação do Yellow Kid nos Estados Unidos em décadas. Então, o Yellow Kid, que dentro de uma concepção de história em quadrinhos específica, é considerada a primeira da história, claro, porque é americana. Então a gente pode dizer com uma certa folga e tranquilidade que o Ângelo Agostini é, de fato, o pai de um quadrinho moderno no mundo. Mas isso é assunto pra outro vídeo. Então, pra gente poder comemorar o Dia do Quadrinho Nacional, eu vim falar pra vocês sobre um projeto que tá aqui agora no Catarse. O livro Quarto Mundo, A Revolução do Quadrinho Independente, vai sair pela editora Heróica. Esse livro é um registro histórico jornalístico que vai trazer um dossiê sobre a história do Quarto Mundo e mais 37 histórias em quadrinhos dos autores que fizeram parte desse coletivo. Inclusive, tem duas minhas da série Pissas. E eu vou te dar aqui um resumo rápido pra você entender um pouco da relevância do Quarto Mundo, mas eu não vou dar a história completa, senão, claro, o vídeo vai ficar super longo e o livro já tá trazendo muito disso. O Quarto Mundo foi um coletivo de autores e editores independentes brasileiros. Começou em 2007, quando o Cadu Simões, o Léo Melo e o André Calimã se encontraram vendendo seus quadrinhos independentes na porta de um Fast Comics em São Paulo e decidiram, a partir daí, começar a conversar mais e a trocar mais informações e a trocar as revistas também. E isso foi o ponto de partida pra um grande grupo que se organizava através de lista de e-mails e até 2012 reuniu, articulou e trouxe em evidência cerca de 100 autores. E essa experiência foi extremamente importante porque é aquela ideia de juntos nós somos mais fortes. Então todo mundo podia produzir os seus quadrinhos independentes com autonomia considerável. O Quarto Mundo nunca foi uma editora, nem uma distribuidora, nem uma cooperativa, nada oficial, era um coletivo, um grupo de autores mesmo. E aí a gente se organizava pra ir juntos nos eventos, sob o selo do Quarto Mundo, que também virou um selo de publicação, né? A gente colocava o logo do Quarto Mundo nas nossas publicações e vários autores iam pro evento pra trabalhar juntos, pra vender os quadrinhos. E assim a gente trouxe muito do quadrinho independente do Brasil inteiro, porque tinha autores do Brasil inteiro, pra essa evidência. O Quarto Mundo ganhou prêmio como coletivo. Os autores do Quarto Mundo ganharam prêmio enquanto eram membros do grupo. Títulos publicados com o selo do Quarto Mundo ganharam prêmios também. Foi uma das experiências, olha, sem brincadeira, mais importantes e mais relevantes do quadrinho brasileiro de todos os tempos. Durou o tempo que teve que durar, acabou quando precisou acabar. E a gente conseguiu, como um grupo, como eu falei, trazer em evidência o quadrinho nacional, numa época em que as redes sociais eram bem diferentes do que elas são hoje. O nosso alcance como autores de quadrinhos era muito mais limitado e pessoas do Brasil inteiro se conheceram e fizeram parcerias e trabalharam juntos e criaram laços extremamente importantes, não só profissionais e artísticos, mas de amizade mesmo, uma coisa que dura até hoje entre muitos dos membros do Quarto Mundo. Eu fiz parte do Quarto Mundo a partir de 2008, quando o grupo já estava mais ou menos bem consolidado e organizado, e eu participei até o final, tendo feito parte, inclusive, do conselho editorial durante os últimos anos. Participei de muito evento, participei de muitas revistas do Quarto Mundo, como a Quadrinópolis, a Vento Indescartável, o Subterrâneo, e também lancei os meus próprios quadrinhos. As três edições independentes de pieces, que depois eu fui reunir aqui nesse livro, Parte de Mim, elas foram publicadas originalmente como revistas independentes no Quarto Mundo. Eu publiquei duas parcerias, uma burocrática com meu grande amigo Bruno Shikawa, dos roteiros, e a outra, by the Southern Grace of God, com o roteirista Elton Pruitt, aqui dos Estados Unidos. E foi uma época muito prolífica, muito importante para a minha formação também como autor de quadrinos. E eu evoluí muito nesse período, em todos os sentidos, e por isso o Quarto Mundo está no meu coração, e essa passagem pelo Quarto Mundo é insociável da minha carreira como padrinista. Eu risco dizer que eu seria um artista completamente diferente, e talvez eu, sei lá, nem estivesse aqui hoje trabalhando com quadrinhos, se eu não tivesse entrado para o Quarto Mundo. E agora, mais de dez anos depois do fim do Quarto Mundo, a Editora Heroica traz essa grande publicação, esse novo projeto, que está no Catarse, esse livro está recheado de quadrinhos da época do Quarto Mundo. Então você vai poder ver alguns desses autores no começo de carreira, ainda em formação, mas histórias muito emblemáticas da época do coletivo, e um dossiê com a história, um registro jornalístico da história do Quarto Mundo, assinado pelo jornalista J. Silvestre. O livro é editado pelo Manuel de Souza, e vai sair pela Editora Heroica. E além do J. e do Manuel, tem um grupo de autores do Quarto Mundo, todos que foram muito envolvidos nas atividades do coletivo durante a existência, estão participando, dando uma força, uma ajuda, para falar do material, providenciando os quadrinhos e tudo mais. Eu faço parte desse grupo, junto de outros colegas meus, o Will, o Daniel Esteves, o Edu Menzo, o Léo Melo, o Marcos Luizeslau. Então seria uma experiência muito legal revisitar essa história do Quarto Mundo, e ter um carinho imenso pelo grupo, pelos meus amigos de lá, pela minha trajetória, e também agora, claro, por esse projetão, o Quarto Mundo é transformativo. Apoie esse projeto, tem umas recompensas muito legais lá para você ver, e vamos fazer esse livro acontecer e dar certo, porque é muito importante que a gente tenha um registro do que foi o Quarto Mundo. Foi muito, muito importante, e hoje em dia, eu acho que muita gente nem lembra que isso aconteceu, e talvez as gerações mais novas de quadrimistas, que usaram da tecnologia, das redes sociais, de como o mundo se desenvolveu após o Quarto Mundo. Todos eles cresceram muito num ecossistema que, por causa do Quarto Mundo, é mais forte hoje. O quadrinho brasileiro hoje é o que é também, muito por causa do Quarto Mundo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido a ideia, apoiem o projeto, curtam o quadrinho nacional. Como eu sempre falo, tem tanta coisa importante, legal, incrível, ou do quadrinho nacional sendo publicado, seja independente, seja na web, seja por editora. Se você quer ler quadrinho bom, descobrir quadrinho brasileiro, tá a um Google de distância, cara. Não tem mais desculpa. É só um pouquinho atrás que você vai achar muita coisa boa. Viva o quadrinho nacional, vida longa o quadrinho nacional, e a gente continua nessa jornada de contar histórias, e fazer quadrinhos, e se expressar através dessa linguagem maravilhosa. Muito obrigado por assistirem esse vídeo, mantenham-se criativos e apaixonados sempre. A gente se vê na próxima. Um grande abraço para vocês e tchau. Quarta.